4 edifícios datados do final do século XIX e início do século XX formam o projeto habitacional Casal Ribeiro 37 em Lisboa. Esta reabilitação tem assinatura do Ateliê de Arquitetura Saraiva mais associados e a promoção é da Steak Corp. Atraiu-nos aqui esta localização impar entre o Saldanha e o Marquês de Pombal. Nós adquirimos aqui um quarteirão constituído por 4 blocos que se encontrava para reabilitar e foi feita uma intervenção muito cuidada ao nível dos 4 blocos com características distintas em que pretendemos dirigir-nos a um público ligeiramente diferente em cada um dos blocos e destes edifícios achámos que poderíamos trazer aqui uma grande mais-valia à cidade com esta intervenção e acabou por ser esse o caminho. Estes imóveis em conjunto apresentam um formato em V. Na intervenção efetuada foi mantida a sua identidade histórica. Nums permaneceram as fachadas, outros foram aproveitados quase integralmente. No Casal Ribeiro 37 existem ao todo 73 apartamentos com tipologias que vão do T1 ao T4. Tem ainda três lojas. Os apartamentos respondem às exigências atuais como cozinhas abertas para a sala, zonas amplas, quartos com arrumação e muita luz natural. Cada edifício tem uma entrada diferente e apesar de independentes, comunicam entre si. O Bloco C acaba por ser aqui o cerne de todo o empreendimento, com um hall de entrada que é um grande orgulho e que tem sido uma referência de mercado que nos enche de orgulho, que é o grande hall do projeto e onde está o Concierres e a partir de onde se desenrolam todas as amenities e espaços comuns. O empreendimento, a nível de zonas comuns, tem piscina, ginásio e lavandaria que ficam no interior do quarteirão. O Bloco tem um formato de um V e digamos que abraça todas estas zonas comuns. Com esta obra de reabilitação é mais um pedaço de edificado antigo da capital que ganha nova vida.